para pedir à população que evite aglomerações e fique em casa. Amigos, estou muito preocupado com o crescimento das últimas horas do número de Covid, ainda sem o efeito do carnaval. Eu peço a vocês que fiquem em casa, evite aglomeração. Eu estou trazendo mais 70 ventiladores, 50 equipamentos para montar, 50 novas UTI ainda essa semana, mas mesmo assim não vai ser suficiente se a gente não nos ajudarmos. Então, pedido de amigo, não é de gestor. Espalhe e peçam para ficar em casa, para evitar aglomeração, evitar sair sem necessidade, para que todos nós possamos ter cuidado. Já está muito preocupante a situação. Não só o prefeito, como o governador, mas médicos também que atuam aqui na capital estão divulgando vídeos nas redes sociais para tentar chamar a atenção da população sobre a gravidade da situação do sistema de saúde. Olha, e...